Um, dois, três, testando. Eu acho que a minha maior qualidade é a tolerância. O maior defeito é que eu sou esquecido. Desde criança, eu sempre me esqueço dos nomes das pessoas, nomes dos filmes, nomes dos atores. E isso me torna a pessoa menos recomendável para este tipo de entrevista. Eu sou mais esquecido que Einstein, que se esquecia do próprio número do telefone. Conta-se que um dia perguntaram o número do telefone dele e Einstein foi procurar na lista telefônica. E alguém disse, mas Einstein, você é tão inteligente e não sabe o número do seu telefone? E ele respondeu, para que eu vou gastar espaço na minha memória com uma informação que eu sei exatamente onde está? A coisa mais importante numa mulher é ser dona do seu próprio nariz. A coisa mais importante para um homem é ser justo e perfeito. Nos meus amigos, o que eu mais gosto é quando eles me convidam para jantar, para passear, para conversar, porque eu acho que a coisa mais importante do mundo é a amizade. Mesmo no âmbito profissional, em qualquer âmbito, até nas relações afetivas, a amizade eu acho que está acima de qualquer outra coisa. Minha atividade favorita é escrever meus livros e dar cursos pelo mundo afora. Felicidade. Eu acho que felicidade é chegar nesta idade em que eu estou e poder olhar para trás com tranquilidade, com serenidade, sentir que não guardei mágoas, nem ressentimentos, nem arrependimentos, poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila de um trabalho sério, de um trabalho honesto, durante estes 50 anos de carreira. Quem eu gostaria de ser, se eu não fosse eu mesmo, eu gostaria de ser a minha cachorrinha, a minha cadelinha Weimaraner, a Jaya, que é uma cachorrinha enorme, eu chamo de cachorrinha pelo carinho, né? Mas ela é um cão de grande porte, uma Weimaraner vegetariana, porque ela é muito querida, muito carinhosa, muito inteligente e pelo tanto de afeto, de carinho que ela recebe, ela deve ser a pessoinha peluda mais feliz do universo. A maior tragédia para mim, eu não tive, não tive nada que eu possa considerar como a maior tragédia na minha vida. Eu acho que pela percepção que eu tenho das coisas, eu sempre vejo pelo lado positivo. Então, procurando assim no passado, não tem nada que eu possa dizer. Isto foi uma tragédia na minha vida, isto me traumatizou. Eu acho que não. Onde eu gostaria de viver é exatamente onde eu vivo, que é São Paulo, porque foi por opção, por opção e paixão. Eu abri mão da praia do Ipanema, da praia do Leblon, e vim morar aqui em São Paulo. Trinta anos depois, a cidade me retribuiu, quando eu recebi da Câmara Municipal o título de cidadão paulistano. E fiquei muito feliz por isso. A música é o concerto de Brandemburgo. Meu escritor favorito é De Rose. Eu leio os livros desse cara com muita alegria, com muita felicidade, e aprendo muita coisa quando leio. Porque quando a gente escreve, escreve meio que num transe de criatividade, de inspiração, e saem umas coisas diferentes daquilo que nós pensamos num estado normal de consciência. Quando se trata de um compositor, de um poeta, chama-se a isso de inspiração. E eu acho que no caso do escritor, também pode ser chamado dessa forma. E depois, quando eu releio, eu me pergunto, como o Fernando Pessoa escreveu certa vez, de onde me veio isso? Quem foi que escreveu isto? O que eu mais gosto na vida é realmente estar com meus amigos, é trabalhar. Não trabalho compulsivamente, mas gosto de trabalhar. Trabalho todos os fins de semana do ano, dando cursos, escrevendo, viajando. E isso me deixa tranquilo, isso me deixa feliz. Foi a lição de reconhecer que as pessoas, provavelmente, todas estão com a razão. E no início da vida, muitas vezes nós pensamos que nós estamos com a razão e o outro é que está equivocado. depois a vida vai nos ensinando que há muitas muitas óticas diferentes, há muitas perspectivas diferentes. E, na verdade, em qualquer conflito, é muito provável que as duas partes, ou quantas partes envolvidas, estejam todas com a razão. O meu artista favorito, como regente, é Fon Karajan. O artista da pintura é Maurício Takiguchi, meu antigo professor de pintura. Ele é muito bom, ele devia ter um espaço no Louvre. É um pintor brasileiro, jovem, e que é realmente extraordinário. As pessoas precisam conhecê-lo mais. E, na sétima arte, é o ator e diretor de Sica. O meu maior sonho, na verdade, todos os meus sonhos, eu já realizei. E o meu sonho impossível, eu estou conseguindo realizar também, que era o sonho de conquistar os que se consideravam meus inimigos. E até esses, ultimamente, eu estou conseguindo transformar em amigos. Então, eu posso me considerar uma pessoa feliz. eu realizei todos os sonhos. A minha heroína da vida real é a Fernanda Neis. É a mulher que me deu, me concedeu o privilégio de compartilhar sua vida comigo. Há muitos anos, nós vivemos e trabalhamos juntos com muito amor e em regime de harmonia. O que é muito importante para darmos o exemplo do estilo de vida que nós preconizamos. Palavra favorita, eu diria a minha frase favorita, que é você está com a razão. Eu acho que não tem nenhuma que eu mais deteste. Ou pelo menos não me ocorre agora. A pessoa que eu mais gosto, se eu não puder citar outra vez a Fernanda, que é a pessoa realmente de quem eu mais gosto, eu acho que recairia mais uma vez na pessoinha peluda que é a Jaya, a minha cachorra. A pessoa que eu mais detesto, eu acho que vou ter que procurar muito nos meus arquivos, porque não me lembro de ninguém que eu deteste. A maior conquista da minha vida eu acho que foi a maturidade, foi envelhecer. Porque às vezes a gente envelhece e não consegue a maturidade. Mas a maturidade me proporcionou um equilíbrio, uma serenidade perante as coisas da vida, as coisas boas e aquelas que a gente acha que são menos boas. E eu sinto isso. Todas as pessoas precisam ter alguma filosofia. Mas no nosso caso nós adotamos uma filosofia antiga. Não é uma filosofia que tenha sido construída especialmente para nós, mas uma filosofia que se mostrou boa, que se mostrou com alicerces, com fundamentos durante estes últimos 5 mil anos que é a filosofia hindu. Eu gostaria de morrer em paz. Em paz comigo e em paz com todas as outras pessoas. Os amigos e os desamigos. O lema da minha vida foi um lema que eu criei quando tinha entre 16 e 18 anos de idade quando eu estudava Esperanto. Ele lerni cai serve que significa aprender e servir. E até hoje com esta idade a coisa mais fascinante para mim são essas duas coisas. Aprender e servir. E isso lava a alma, deixa a gente feliz. Muito bom. Espero que você tenha ficado bom. Meu nome é D. Rose e eu sou escritor. o meu nome é por favor. E isso foi que você tenha um fluxo de e derrota. Tchau.